Bom, agora a gente vai falar de um assunto muito fofo. Vocês viram que nasceu o bebê da Rihanna? Primeiro estava um mistério danado, né, em cima dessa gravidez. Ninguém sabia ao certo de qual que era a idade gestacional, quanto tempo de gravidez ela estava. E ela disse que ela não quis saber o sexo do bebê até o momento do nascimento. Pois bem, ele nasceu, tá? É o bebê da Rihanna com a Zaprock. E parece que o filho do casal nasceu no dia 13 de maio. E por que parece? Porque ninguém tem certeza, porque ela não quer passar esses detalhes, né? E o quê? É um direito dela. O bebê nasceu lá em Los Angeles. A informação foi anunciada pelo site TMZ. E depois desse anúncio, começou a circular uma foto da cantora com o bebê recém-nascido. Mas... E aí todo mundo foi caindo, né? Toda a imprensa foi caindo achando que era o bebê da Rihanna. Mas, ó... Fomos enganados, tá? Eu vou colocar a foto aqui. Já vou explicar aqui. Que bebê é esse, ó? Vocês estão vendo aí. Tá vendo? Esse aqui é o bebê. Aí todo mundo falou... Nasceu o bebê da Rihanna. Não. De fato, o bebê dela nasceu, sim, tá? No dia 13 de maio, lá em Los Angeles. Mas essa foto aí é a sobrinha e a filhada dela, tá? Que é a filha da prima dela, a Noela. Então é essa foto aí, tá? Não é o bebê da Rihanna. Você que tá aí circulando pela internet e viu aí essa foto. Não é o bebê da Rihanna. Essa é a sobrinha e a filhada dela. Tá bom? E aí os papais não confirmam, né? O Rihanna e o WhatsApp Hockey não confirmam as informações da data, do local. A gente sabe porque o site TMZ, que é um site internacional aí de celebridades, confirmou de fato que o bebê nasceu no dia 13, tá? E é menino. A gente já sabe disso. Por enquanto, ficaremos na curiosidade. Ela ainda não postou uma foto do bebezinho. E aí esse erro também levou muita gente a cair na risada, achando que esse era o filho dela e na verdade é a sobrinha, é a filhada dela, tá? Por enquanto, estamos no mistério. Não sabemos detalhes do nascimento do bebê da Rihanna, mas a gente já sabe que é um menino, ela diz que não queria saber o sexo do bebê antes do nascimento, mas fontes dizem que ela foi flagrada comprando roupinhas masculinas nas lojas, tá? Então, estamos aqui ansiosos e os fãs de Rihanna muito mais, né? Querem ver aí o roxinho do bebê. Mas é claro, gente, é um momento delicado, é um momento que muitas pessoas, muitos artistas preferem essa privacidade que a gente tem que respeitar, né? Mas eu tenho certeza que seria uma graça a gente estar olhando aqui a foto do bebê da Rihanna, ainda mais para os fãs, para os admiradores da cantora. De qualquer forma, muita saúde aí para a família e para o bebê que chegou ao mundão agora no dia 13 de maio lá em Los Angeles, tá? Então, esse aqui não é o filho, hein, gente? Prestem atenção, vamos prestar atenção.